Música Lote número 17, empregão, Focus SE Automatron 1.6, Rete 14.14 O câmbio tá danificado, tá aí R$ 33.500,00, eu tenho de oferta por enquanto R$ 33.500,00 Tá engatando Ré? Não tá engatando Ré Ah, tá, aí sim, não engata Ré R$ 33.500,00, eu tenho por enquanto R$ 33.500,00 Anjo Místico de Farropilha, Rio Grande do Sul R$ 33.500,00, eu tenho de oferta por enquanto no Focus É um lote número 17, SE Automatron 1.6, Rete 14.14 E vou vender R$ 34.500,00, eu tenho por enquanto R$ 34.500,00 E se não mais eu vou vender, dole uma R$ 34.500,00, eu tenho de oferta por enquanto R$ 34.500,00 E se não mais eu vou vender, e cinco R$ 35.000,00, é o título de Laranjeiras do Sul do Paraná E vou vender, dole uma R$ 35.000,00, eu tenho por enquanto R$ 35.000,00, a oferta E se não mais eu vou vender Dona em duas, é o lote número 17, e R$ 35.000,00, a maior oferta Vendido Lote número 18, empregão Sandero R$ 12.13,00, eu tenho uma oferta de R$ 14.000,00, eu dou NOL De Carapico Iba R$ 14.00, eu tenho por enquanto R$ 14.000,00, R$ 14.00,00 e R$ 4.000,00 R$ 14.00, R$ 4.00, R$ 14.00,00, R$ 4.00, R$ 14.00, R$ 14.00, R$ 15.000,00 15, 15 mil é o W Scaglione, 15, 2 eu tenho, por enquanto, do Alfa, 15 mil e dos Santos eu tenho, por enquanto, 15, 2 e quem dá mais? Banco Alfa. 15 mil e dos Santos, Alfa, numérico de Guaciara, 15, 4 e 6, agora 15, 6 e 8, que é Banco Santander, vendendo. 16 e 2, 16 e 2 é do Calil, e 4, 16 e 4 é do Alfa de Santos, 16 e 4 eu tenho, por enquanto, e quem dá mais? 16 e 6, eu tenho, por enquanto, 16 e 8, 17 mil, 17 mil reais, eu tenho, por enquanto, 17 e 2, e 4, 17 e 4, é bom mostrar bem essa lateral e a porta, né? Tá amassada a lateral. E o paralama também, dianteiro lá do direito. 17 e 600 eu tenho, 17 e 6, a oferta, por enquanto, 17 e 6, quem dá mais? 17 e 6, eu tenho, por enquanto, é do Calil, e 8, 17 e 8, eu tenho 17 e 8, e quem me dá 18, é para eu vender? 17 mil e 800 reais, eu tenho, do Alfa, de Santos, 18 é do Calil, e vou vender. Dole uma, 18 mil reais, eu tenho, por enquanto, 18 e 2, dole uma, entrou mais uma briga de Santander, 18 e 2, 1 e 4, dole uma, 18 e 4, eu tenho, por enquanto, 18 e 4 oferta, E se não mais, eu vou vender, dole duas, e 18 mil e 400 reais, vendido, lote número 20, empregão, Sandero, 2.910, tá aí e tal, câmbio, tá danificado? Eu tenho uma oferta de 10 mil e 600 reais, eu tenho do John Tom, de Carapico Iba, 10 e 600, eu tenho, por enquanto, 10 e 6, e quem dá mais? É um lote número 20, empregão, Sandero, 2.910, 10 e 600, eu tenho, por enquanto, 10 e 6, e oferta, 10 e 6, eu tenho, quem dá mais? 10 e 600, eu tenho de oferta, por enquanto, e 8, 10 e 8, eu tenho do Calil, 10 e 8, o Santos, eu tenho de oferta, por enquanto, no Sandero, quem dá mais? 11 mil, 11, 11 mil, 11, 11 mil, 11, 11 mil, oferta, por enquanto, 11 mil, 11 mil reais, a maior oferta, por enquanto, 11, quem dá mais? É um lote número 20, Sandero, 2.910, 11 mil reais, tô pegando o lance condicional, dole uma? 11 mil reais, a maior oferta, por enquanto, 11 mil, 11 mil reais, se ninguém mais, é condicional, dole duas, 11, autorizou? Se autorizou? Se autorizou, eu vendo, eu vou vender, dole uma, 11 mil reais, eu tenho, por enquanto, 11 mil, 11, 11 mil, eu tenho, tá indo pra cá, na Epiguimba, e vou vender, dole duas, e 11 mil reais, vendido? Lote número 33, empregão, Siena Fireflex, 2007, 8, tá na tela? É um lote número 33, e na passarela, olha aí o Siena, tá lá, 8 mil e seiscentos reais, eu coloco em pregão, alguém tem interesse? 8, 600, eu coloco em pregão, é um lote número 33, Siena Fireflex, 2007, 8, veículo do Banco Pan, 8 mil e seiscentos reais, eu posso colocar em pregão, já tenho do Null, de Carapicuíba, 8 mil e seiscentos reais, O que que é isso aí, é um galo sério? Galo forte, pingador, Ah, meus amigos mineiros! É, Minas Gerais, tem festa! Alô, meus amigos de Minas Gerais! Parabéns, pelo título, campeão é brasileiro, e dois mil e bilhões! Ganhado com o ônibus, Parabéns, mineiros! Alô, interajam conosco, meus queridos amigos mineiros, todos aí, fanáticos, torcedores do galo, galo forte, galo campeão, galo gigante! Parabéns, Atlético Mineiro! Pra vencer, pro clube, Atlético Mineiro, uma vez até poder! É, galo, merecido título pro galo de Minas Gerais! Parabéns, nossos amigos mineiros hoje estão em festa! Estão em festa! É, BH hoje! BH tá saltitante! Maraguari, estão pulando de alegria! É, Peraberlândia! Todo mundo! É, cadê os meus amigos mineiros? Cadê os amigos de Passos, Minas Gerais? Passos! É, grande galera! São Sebastião do Paraíso, galera! Que paraíso! Parabéns! É o Galo Vingador! Um grande abraço! Depois de 50 anos, é o pi do Galo! 33 é o lote, Siena Fireflex, 2007, o item pregão! Já tem uma oferta confirmada de 8.600 reais, é do Nô de Carapicuíba! 8.600 eu tenho por enquanto no Siena, 8.600 é oferta por enquanto, oito e seis, e tô pegando nesse condicional do Luma, 8.600 é oferta por enquanto, 8.600 eu tenho no Siena, 8.600 de oito, 8.800 é o Goiano, 29 de Goiânia, 8.800 eu tenho por enquanto, é condicional do Luma, 8.800 eu tenho por enquanto, 8.800 é oferta no Siena, 8.800 eu tenho mesa, 8.800 é oferta em pregão, 8.800 é uma oferta por enquanto. Oi, Henrique! Oi! Ó, vou falar uma igual pra você, hein? Fala aí! Se arredondar, vende! É, tem aqui, 9.000 eu posso vender! Quem me dá 9 pra eu vender? Já tem a do Molde, Carapicuíba! 9.000 reais eu tenho e vou vender! Do Luma, 9.000 a oferta por enquanto, 9. E se ninguém mais, eu vou vender! Do L2 é o lote número 33! 9.000 reais vendido! Lote número 34, Palio Fireflex 2007, 8. Tá na passarela, tá aí? Calo forte, o Vingador! Eu tenho uma oferta de 9.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto, 9.000. É o Foia de Nepomuceno, mandando 9 rodinhas de liga leve, 9.2 eu tenho, falta grade, 9.200 eu tenho por enquanto, 9.2 é oferta, Allianz de Porto Alegre, mandando oferta, 9.200 eu tenho, 9 do Tabon de Pneu, 9.2 e 4, 9.4 eu tenho por enquanto, 9.4, 9.400 eu tenho, 4 porteiras, Palio Fireflex 2007, 8. 9.600 é oferta por enquanto, 9.600, 9.600 eu tenho, quem dá mais? 9.600 reais eu tenho por enquanto, 9.600, 9.800 eu tenho por enquanto, 9.600, 9.800 eu tenho por enquanto, 9.800 oferta, 9.800, 10.000, 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 10.000 eu tenho, 10.000 reais a maior oferta por enquanto, 10.000 e autorizou o vendo, 10.000 eu vou vender, Dolima, 10.2 eu tenho e vou vender, Dolima, 10.200 eu tenho por enquanto, 10.4 e 6 agora, é o Lion de Pedra do Anta, Dolima, 10.600 eu tenho por enquanto, 10.6, 10.6 eu tenho e vou vender, Boliduas e 10.600 reais, vendido.